Olá! Hoje é sexta-feira, dia 11, e como a gente é artesã, a gente se vira como pode para tentar ganhar uma graninha, né? Eu há um ano eu também trabalho com laços, não sou aquelas expert em fazer laços lindos, maravilhosos, mas eu procurei fazer um, aprender, né, um laço simples, e aí eu faço alguns laços simples, assim, nessas datas festivas, para tentar ganhar uma graninha também, né? E aí eu tô aqui finalizando, porque eu já tirei fotos de alguns, postei nas minhas redes sociais, aí umas pessoas já vão vir buscar hoje à tarde, porque amanhã é dia 12, né, amanhã que é o dia das crianças, e aí algumas... Aí eu fiz, ó, isso aqui é restinho de massa, e aí eu fiz esse laço, e agora eu tô colocando, colando aqui. Essa fita é a fita de gorgorão, número 9, que eu costumo usar, e aí eu colo aqui agora, e aí eu tô aqui colando, pra cliente, que a cliente vai vir buscar. Tá pronto, eu já encapei todas as minhas presilhas, e agora eu tô só organizando e colando aqui, porque ela vai vir buscar, ela quer 3, eu já vendi, eu já vendi mais outras 3. Hoje também as clientes vão vir buscar aqueles kits de... Os kits da... que ficou... De... como que fala, gente? Agora sujou a cabeça. Os kits do dia dos professores, porque geralmente aqui, a minha filha já não teve aula hoje. Só que meu filho para, meu filho vai parar hoje, hoje é o último dia de aula, porque aí segunda-feira já não vai ter aula, então geralmente eles vão levar os kits hoje. Essa aqui é a roupa. Essa é a rosa. E aí eu só vou colando aqui. E aí eu só vou colando aqui. E a preta. Tô colando pra... E aí é isso, gente. A gente, artesã, vai se virando como pode. E aí eu tenho mais esse modelinho pronto. Esses aqui são os apliques. Eu faço com os restinhos de massa, eu vou fazendo esses apliquezinhos. E aí ficou assim, ó. Ó, tem essa, amarelinha. Essas cores aqui, ó, que são as cores Candy Color, elas estão saindo muito. Muito mesmo. Olha essa daqui. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Hoje eu estou organizando esses kits e organizando esses laços. Agora eu vou deixar ali, guardar na minha maleta, porque eu tenho uma maleta. E já faz mais de uma hora que eu trabalho só com esse modelinho, que é um modelinho mais simples. Se eu não me engano, gente, ele chama Boutique. É Boutique? Não sei o nome desse laço. Não sei o nome dele, mas eu acho que ele fica bem lindo. São 60 centímetros de fita. E aí os spikes eu corto 15 centímetros. E aí eu acho que ele fica um tamanho bom, ó. Um tamanho bom. Que dá pra vender um preço legal pra gente ganhar. Porque como eu coloco, ele fica um tamanho, ó. O laço fica com uns 10 centímetros. E com os spikes fica com 13. Dá um laço bem bonito, que dá tanto pra pequenininha, ou mãe que gosta de laço grande. Essa presilha que eu coloco, ela é bem grande. Então dá até pra menininha um pouquinho maior. E é isso, gente. Que eu estou fazendo hoje, sexta-feira. Dia 11 do 10 de 2019. Tá? Tchau!